Eu deixo meu carro aqui Fora de casa Um instantinho Com adesivo meu de Bolsonaro E olha aqui Que esses vagabundos fazem Olha aí, Lula Quebraram o vidro Quebraram o vidro do carro Arrombaram Levaram o som Levaram o som Aqui ó A mesa A mesa do som Levaram esses pilantras Esses vagabundos E ficam chamando a gente fascista Aí eu te pergunto Quem é que é fascista Nessa história Quem é que é fascista Eu tenho certeza Eu tenho certeza que a hora desses vagabundos Desses pilantras Vai chegar